O resultado, a expectativa agora de muita gente é de olho na lista de espera. Vamos lá. Oi Fábio, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham no Tambal Notícias, primeira edição. Olha, com a divulgação do resultado do Sisu, aqueles candidatos que não conseguiram entrar em algum curso, nem na opção 1, nem na opção 2, terão a possibilidade de participar da lista de espera. O período de inscrição começa no dia 5 de fevereiro e pra se candidatar, basta entrar no site do Sisu e fazer a escolha pela lista de espera da opção 1 ou da opção 2 do curso. Agora os candidatos precisam ficar atentos porque a instituição de ensino irá divulgar o resultado dessa lista de espera a partir do dia 7 de fevereiro. Aqui na Paraíba foram disponibilizadas quase 13 mil vagas no Sisu em 276 cursos nas Universidades Federal da Paraíba, UFPB, UFCG, IFPB e também UEPB. Volto com você, Fábio. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa.